Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que tá tudo maravilhoso, gente? Estamos aqui em mais um vídeo no canal! Ai, tô muito feliz! Gente, estou em São Paulo, tá? Cheguei em São Paulo, vou fazer uma cirurgia aqui. Por isso que eu vim pra São Paulo, vou ficar alguns dias aqui de recuperação e tudo mais. Mas hoje ainda eu pretendo gravar com a Carol. Carol Brasolim, pra quem não conhece, é uma amiga minha daqui de São Paulo, youtuber. Muito famosa, vocês conhecem, é óbvio que vocês conhecem a Carol Brasolim, não é verdade? E aí, gente, o que acontece? A gente combinou de gravar hoje, só que eu não falei pra ela o horário que eu ia chegar. Então, gente, eu pensei, tinha a brilhante ideia de invadir o apartamento dela, pegar ela de surpresa lá, entendeu? Vamos ver o que ela tá aprontando, vamos ver o que ela tá fazendo. Então, é isso que vai acontecer. Como eu já fui outras vezes lá na casa dela, tipo, o porteiro, o pessoal já lá me conhece. Então, não vai ter o perigo de eu chegar lá e eles não deixarem eu subir. A hora que eu chegar lá, eu começo a gravar, tudo bonitinho, tá? E é isso, eu vou gravar pra vocês, vou mostrar o apartamento dela, vou fazer um vlog hoje, tá? Não deixa muito like nesse vídeo aqui, arrebenta o dedo no like, se inscreva no canal, pra gente bater 3 milhões, compartilha com todo mundo e ativa o sininho, porque sai vídeo todos os dias, tá? A uma hora da tarde, não percam por nada, ok? Segue a gente lá, segue a gente lá no Instagram, porque eu posto muita coisa legal. Inclusive, tudo da cirurgia eu vou postar lá. Então, é isso, tô tão nervosa, gente, porque eu tô linda, acabei de acordar. Eu não sei nem que horas que eu vou, porque eu tenho que me arrumar ainda, tenho que passar uma maquiagem na cara. Enfim, na hora que eu estiver pronta, que eu estiver, assim, no screen, eu volto a gravar e já pega ela de surpresa, tá bom, gente? Vamos, partiu! Gente, já cheguei aqui, tô na frente do apartamento da Carol, e agora eu vou bater na porta. E assim, gente, eu acho, acho não, tenho certeza que ela tá aqui, porque eu já perguntei, né, na portaria e tudo mais, então eu sei que ela está aqui, agora falta só abrir a porta, né? Eu já voltei, pra você ver. Será que tem campainha? Ah, tem, gente, chique. Acho isso muito chique. Deixa eu ir com a campainha agora. É que ela nem deve saber. Surpresa! Coisa, o que você tá fazendo aqui? Tantã, tantã, tantã. Você viu que eu só apareci com a cabecinha, porque normalmente os caras vêm entregar coisa, e aí eu só coloco assim, tá tudo bem, ela tá me arrumando. Amiga, pode, deixa eu colocar a roupa pra você, me dá um abraço. Olha isso, doidicinha. Vou mostrar a sua cara aqui, tá bom? Aqui. Eu só volto a cabeça e pego, porque normalmente não pega. Sabe, igual o ratinho, né, é a Carol. Ai, amiga, eu não aguento você, viu? Não te aguento, mas ok. Já chega invadindo, gente, é assim que se invade a casa de uma amiga, entendeu? Mas, enfim, eu consegui entrar. Amiga, eu já sabia que você estava aqui dentro, porque eu perguntei lá na portaria. Então eu falei assim, olha, não precisa avisar não que eu estou subindo, porque eu sou amiga e estou subindo pra poder gravar e tudo mais. E ela falou assim, então ok. Como eu já tinha vindo aqui outra vez, ela me liberou pra subir. Então, eu cheguei invadindo a casa da Carol, inclusive a casa da Carol está bem organizada, né, gente? Olha isso aqui. Se você chegar lá na minha casa, já está uma zona. A minha casa sempre está uma zona, né? Não queria dizer não, mas sempre está uma zona. Eu adorei essas... Olha, a Carol tem um monte de decoração, véi. Eu precisando fazer decoração na minha casa, comprar uns quadros, uns negócios, e eu nunca tenho tempo de resolver. A casa da Carol está... Ah, agora você pode me dar um abraço? Nem. Agora eu posso, né, querida? Ai, amiga. Eu amo que os porteiros ali até te liberaram, né? Amiga, então, eu estava falando... Eu estava falando pro pessoal que o seguinte... Eu já vim aqui outra vez, né? Então, eles me liberaram. E aí eu fiz um charme e tudo mais, né, também. Aí eu falei assim, é um negócio seguinte, eu sou muito amiga e eu estou subindo porque eu vou fazer uma surpresa pra ela. Mas não fala não. Maravilhosa. Não fala não, você vai estar... Você vai chegar à surpresa. A She adivinhou. Porque, ó, eu estou me enrolando pra tomar banho. Porque eu tomei banho só de corpo, né? Banho de gato, do amor. Não, é porque dá muito calor. Vé, tá muito simples. Aí eu tomo, tipo, uns três bães por dia, assim. Depois eu lavo o cabelo. Entendi. Mas aí eu fiquei me enrolando, amiga. Tem uma hora e meia que eu fiquei enrolando, 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 enrolando. Parece que simplesmente decidi, você me apareceu. Olha só, que coisinha, né? Que coisinha. E eu, gente, eu já... Na verdade, eu já tinha falado com a Karol que eu ia vir pra cá. Só que eu não falei a hora. A hora. Ela surgiu. Simplesmente eu brotei aqui, entendeu? Foi isso que aconteceu. E aí, amiga, o que eu falei? Ah, gente, vou chegar lá de surpresa pra ver o que ela tá fazendo. Aí, aqui é um negócio... Aqui, é. É. É isso mesmo. Amiga, deixa eu falar. Aí, beleza. Abro o apartamento, você tá de toalha, gente. Doidinha. Aí, eu falei assim, meu Deus do céu, deixa eu virar a câmera. pro laço errado ali, porque senão, misericórdia, né? Não, eu sempre... Isso é muito comum, assim. Tu tem mania de... Tá, eu também tenho. Porque o pessoal sobe aqui. Eles sobem pra entregar. Eu acho muito chique. Miga, isso não tem lá no meu apartamento, não. É maravilhoso, mas é o único lugar que eu conheço que faz isso. É porque aqui é um hotel também. Isso aqui é um diferencial, viu? Isso aqui é uma dica pra você aí. Né, condomínio, tudo mais. Ou é maravilhoso. Façam isso, gente. E aí, o que acontece? Eu tô sempre de camisetão, de toalha amarrada. Aí, eu boto só minha cabecinha e pego. Tudo bem, ninguém viu nada. Vamos combinar que o negócio é triste, né? Quando a gente, tipo, chega, o negócio quer comer. Aí, fala, nossa, tem que descer lá, velho. Tem que descer. Exato. Não, uma função e tudo mais. Mas, enfim, gente. Ó, eu já conheço, né? Aqui é a casa da Carol. Só que, assim, faz muito tempo que eu não venho aqui, né, amiga? Faz o que eu humano. Faz mais ou menos isso aí. Então, eu queria que você me mostrasse um pouquinho da sua casinha. Te mostro. Alguns detalhes. Inclusive, eu já cheguei falando que eu amo a decoração da sua casa. Porque tem várias coisinhas fofas, sabe? Tipo, decoração mesmo. Lá em casa só tem, tipo, um vaso. Não, o pior é que eu queria te mostrar. Como eu peguei esse abartamento, ele era, tipo, assim, branco aqui. Era tudo branco. Não, mas, gente, juro, olha isso. Eu tenho várias. Mano, eu tenho muita coisa. E é, tipo, tudo pensado, né? Tem várias coisas de YouTube, umas coisas que é bem, tipo, voltado às suas placas. Eu sou a Maria das Cantigarias. Olha, gente, ela tem as placas. Eu compro várias coisinhas assim, sabe? Então, amiga, eu preciso de umas coisas assim em casa, véi. Entendeu? Mas eu tenho muita coisa que eu ganhei aqui. Meu Deus. Sério, amiga? Muita coisa que eu ganhei. Pois é, eu não ganho essas coisas, não. Inclusive, eu não tô ganhando é nada. Ah. Tô ganhando amor, tô zoando. Tô ganhando amor. Tô muito amor. Tô muito aqui na moradeira, viu, gente? Agora aqui, então, tá. Aqui é o seu cantinho. Amiga, isso aqui eu acho tudo. Ô, amiga, tá acontecendo alguma coisa hoje aqui. Não, não é normal. Tô tentando gravar, mas eles não tão me deixando gravar, parece. Tem, tipo, um L ponto aqui em cima, eu acho. Porque tá muito barulho. Gente, Carol, o que você fez? Eu chamando você de Caroline, é acostumado. Olha, olha, essa vem aqui mesmo. Ai, irmão. Passou, nem viu. Passou que eu nem vi. Vamos fechar aqui pra gente poder conversar. Tá, melhor. Porque esse povo tá voando no céu. Então, ó. O meu apartamento, ele é gigante. Miga, combina com o seu tamanhozinho. Mas deixa eu falar. Isso aqui, miga, isso aqui foi você que fez? Ou já vem assim? Não, eu comprei o varãozinho. Caraca, velho, mentira. Não é possível que só eu que eu sou criativa. Não é possível, velho. Gente, eu achei isso muito legal. Miga, muito fofo. E aí você foi, ah... Eu sempre quis fazer um negocinho assim. Aí ele tinha luz aqui, ó. Ah, que legal. Aí pisca. É, faz um tempo já que não pisca. Ah, entendeu? Não tá piscando no caso mais. Faz um tempo já que... Que não anda piscando. Mas o importante é a decoração que tá ali na parede, né? Exato. Ok, o que mais? Você vai me mostrar. Aí então, temos aqui a sala, né? Que eu amei, que tem várias coisas. Tem várias coisas. Já tem aqui... Isso aqui é uma... Frigobar. Por quê? Com outras fotos aqui também, hein? É, tem muita foto nesse apartamento. Não, tem muitas fotos. Eu nunca tô sozinha. Eu percebi. É tão gostoso que a gente parece que não se sente só, né? A gente fica vendo. Aí eu tenho um frigobar, porque esse apartamento não tem geladeira. Ah, entendi. É só um frigobarzinho pequeno. Entendi. Eu comprei esse aqui, que é um freezer. Pra botar coisas congeladas. Entendi. Aí esse eu comprei. Entendi. Top, top. Gostei. Aí é cafeteira, né? Ah, não pode faltar. As ricadas do café. Gente, eu amo café. Inclusive, depois eu vou até roubar um pouquinho aqui pra tomar, tá bom? Que eu não sou obrigada. Tá bom. Aqui... Ai, amiga, que bonitinho. Que lindo, João. Ah, você quer ter namorado? Eu tenho namorado, sim. Amiga, é lindo. Uma graça. Ele chama João Feijão. Ah! João Feijão? Por que João Feijão, amiga? Eu queria botar alguma coisa aqui, né? Relacionasse ao nome do João. Sim, pra rimar. E alguma coisa que rimasse com o João Feijão. Que legal, gostei. Vou pensar em alguma coisa com o meu João também agora. Temos o quê? A cozinha. Cozinha. Miga, me faz... Eu vou fazer uma forma. Me faz... Me responde um negócio. Você é de cozinhar? Eu amo cozinhar. Mentira. Eu amo, mas aqui tem muito pouco espaço. Porque o fogão é isso aqui, ó. Hum, entendi. Aí tem pouquíssimo espaço. No início, quando eu cheguei, eu fazia várias comidas e deixava pra semana. Entendi. Agora eu peço bastante. Ah, entendi. Boa, boa. Mas quando eu tiver o meu próximo apartamento, eu já separei um espaço culinário, gourmet. Top. Pra... Pra fazer tudo isso, né? Porque... É, mas tipo, tem coisas básicas, ó. Sim. Tem air friday, tem forno. Não, tem bastante coisa. Inclusive, lá na minha casa, eu nunca usei o forno. Quando eu acusou o forno lá em casa, foi minha mãe. Porque eu não sei fazer nada, amiga. Só sei fazer tapioca, essas coisas assim, só mesmo. Aham. Mas é que você tem uma dieta muito regradinha, né? Então, tenho, mas é que eu também tenho preguiça de cozinhar. Não sei cozinhar. Então, assim, não gosto muito. Mas agora eu quero ver seu quarto. Tcharam! Seu quartinho, amiga. O que aconteceu veio? Esse guarda-roupa não existia. Eu coloquei na quarentena porque eu comecei a ganhar muita roupa. Não tinha onde enfiar roupa, né? Só esse guarda-roupa atrás não é o suficiente. Eu vou fazer um guarda-roupa a mais. Top. Que já está lotado. Inclusive, precisa de um maior, né? Daquelas, já quero, precisa de outro. Aí que é só a caminha. Eu mudei muito o meu apartamento na quarentena. Nossa, gente, amiga, você tá muito deusa. Tá parecendo uma sereia. Eu amei, amei. Tem várias fotos. Ah, que bonitinho. Verdade, amiga. Você tem mesmo. E você acredita que eu não tenho tanta? Mas deveria ter. Deveria, porque lá em casa só tem coisas que os fãs me mandam. E aí eu aproveito a foto de papel e coloco nos quadros. Gente, isso é o auge, né? Pelo amor de Deus. Mas eu preciso revelar. Miguel, eu adorei seu quarto. Ele é bem aconchegante, né? Bem gostoso. Enfim, aqui é o banheiro. Né? Não precisa de muita coisa, minha amiga. Você mora sozinha também, né, velho? Vamos sentar aqui agora, gente, porque como eu vim aqui pra gravar com a Karol, a gente vai gravar algumas coisas, né, amiga? Exato. Deixa eu fazer umas coisinhas aqui agora. E eu já mostrei mesmo o apartamento pra vocês, já invadi, já viu o que eu devia ver. Vocês já vão ré, irmão. Mas, ó, acostumem-se, porque agora vai ter vários vídeos. Muita coisa legal pra vocês. A gente vai gravar hoje, vai gravar amanhã. Ah, meu Deus. Vai gravar logo mais também, que eu não vou dar spoiler. Ih, misericórdia, viu? Eu não vou dar. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixa muito, muito, muito like aqui. Arrebenta o dedo no like, se inscrevam no canal pra gente bater 3 milhões. Compartilha com todo mundo e ativa o sininho, porque sai vídeo todos os dias a 1h da tarde, tá bom? Isso aqui é a gente lá no Insta. E é isso, ó. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Beijo!